Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este vídeo aqui é para fazer a última chamada para o curso de ESP32 Hoje sábado, 27 de março de 2021, encerra a pré-venda do curso de ESP32 Aproveite, o curso está muito completo, ele tem quatro módulos você aprende a configurar o ESP, você aprende diversas aplicações, projetos e tem um módulo exclusivo de Bluetooth que é administrado pelo meu irmão Guilherme Rambo que te ensina o Bluetooth Low Energy e também inclusive como utilizar Bluetooth em conjunto com Wi-Fi em um projeto de detector de presença de encerramento Curso bem completo mesmo, recomendo que você adquira hoje Caso não tenha tempo para estudar, não tem problema algum, pois o acesso ao curso é vitalício Então você pode garantir a sua participação, até hoje 23 horas e 59 minutos e depois quando tiver tempo de estudar, sem pressa, sem problema algum este curso de ESP32 Os alunos que já estão fazendo, estão aprovando demais, gostando bastante dando feedback, que já estão desenvolvendo, empreendendo com o seu ESP32 e esse é um dos propósitos do curso com toda a certeza Estamos esperando você hoje, então até hoje às 23h59 Se você quer pagar no boleto, não tem problema algum, pode gerar o boleto até às 23h59 de hoje e pagar na segunda-feira que você ainda vai garantir a pré-venda Aproveite! Estou esperando você no curso de ESP32, aprenda de verdade Teremos projetos com PWM, projetos com conversão AD, projetos com Wi-Fi Teremos algumas pinceladas de HTML e CSS Bastante coisa também já de linguagem C e C++ e é claro, muita ênfase em hardware também para você aprender a montar tudo sem ter problema, sem ter dor de cabeça Aguardo você! ESP32, aprenda de verdade Encerra hoje a pré-venda, então venha estudar conosco Esse curso está bem bacana Um abração a todos e ótimo final de semana! Tchau!